Quando falarem que o Piauí fica onde o vento faz a curva, diga que por isso nós temos as melhores condições para a prática de esportes à vela e para a geração de energia eólica do Brasil em nosso belo litoral. Quando falarem que o Piauí é quente, diga que aqui o sol brilha mais, somos filhos do sol do Equador, por isso temos luminosidade e calor ideais para a produção da rica fruticultura tropical. Quando falarem que o Piauí é seco, diga que nós fomos abençoados com uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo, que temos o maior rio genuinamente nordestino, o rio Parnaíba, além de inúmeras barragens e lagoas que podem receber projetos de irrigação, piscicultura e lazer. Quando falarem que no Piauí não tem petróleo, diga que nós já estamos na era da energia renovável, que fomos pioneiros no biodiesel, a partir da plantação de mamona e temos potencial para ser um dos maiores produtores de combustíveis verdes do Brasil. Quando falarem que o litoral do Piauí é o menor do Brasil, diga que nós temos o único delta em mar aberto das Américas e praias paradisíacas, com águas quentes e sem poluição. E quando falarem que o Piauí é esse é um povo primitivo, enche o peito de orgulho e diga que nós somos o berço do homem americano, cujas origens repousam nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. E quando falarem que a economia do Piauí é pobre, diga que apesar da baixa renda per capita, nós somos tão ricos em oportunidades que o nosso crescimento está acima da média nacional. Quando falarem que o Piauí tem problemas de saúde, diga que todos têm, mas a nossa medicina é referência para o Norte e Nordeste pela qualidade dos nossos médicos, pelo fácil acesso ao nosso polo de saúde e que por isso brasileiros de diversas regiões do Brasil vêm se tratar em nossa terra. E que aqui o tratamento começa com a nossa maneira de acolher e receber bem as pessoas. E quando falarem que o povo do Piauí não tem conhecimento, diga que nós temos uma das melhores escolas de ensino médio do Brasil e uma bem estruturada rede de ensino público e privado, seja reconstruindo a forma de tratar do ensino, como no município de Cocal de Telha, perdão lá de Cocal dos Alves, onde a força de vontade aumenta ainda mais o nosso QI. Quando falarem que o Piauí é improdutivo, diga que nós somos recordistas nacionais em produtividade de grãos. O maior produtor brasileiro de cera de carnaúba, matéria-prima de larga aplicação industrial no mundo moderno, o maior produtor nacional de mel de abelha, com a vantagem de que o nosso mel é de floração natural, que temos um dos maiores e melhores rebanhos caprinos do Brasil e tantas outras coisas que só conhecendo. Eu aproveito aqui para incentivar que você, piauiense de berço ou de coração, reforce o convite para que o Brasil conheça a nossa quente, bela e hospitaleira Teresina, ou mesmo o nosso rico e precioso Piauí. Boa tarde. Até amanhã.